Salve família, como hoje é o dia da mentira, eu resolvi trazer 5 teorias muito loucas de One Piece e que pode acabar se tornando realidade no final da obra. Ao final de contas, toda teoria é canônica, até que Yoda venha e nos prove ao contrário. Por isso, já deixa a sua teoria bizarra de One Piece aí nos comentários, que vamos resenhar sobre isso também. Agora vamos lá. Em quinto lugar, ficou a teoria em que diz que One Piece se encontra na lua e não em Lough Tale. Ou seja, de alguma maneira, Roger escondeu One Piece na lua e durante todos esses anos, as pessoas não conseguiram encontrar simplesmente porque estão procurando no lugar errado. Será que Neo pode acabar encontrando o tesouro One Piece enquanto ele tá dando esse rolê aí na lua? Em quarto lugar, ficou a teoria que diz que Barba Negra não é só uma pessoa, mas que são irmãos gêmeos ou até mesmo trigêmeos, pelo fato dele ter comido mais de uma Akuma no Mi e também pelo fato da bandeira pirata dele ter três caveiras. Por isso, as pessoas dizem que são três pessoas em apenas um corpo. Às vezes eu fico me perguntando, será que são três anões, um em cima do outro? Em terceiro lugar, ficou a teoria que diz que no final de One Piece vai acontecer uma grande guerra contra o governo mundial e todos os oponentes que Luffy enfrentou até agora vão se aliar a ele, assim entrando para a grande frota dos Mugiwaras. Ou seja, até mesmo Kaido e Big Mom vão se aliar a Luffy na guerra final contra o governo mundial. Em segundo lugar, ficou a teoria que diz que Shanks é vilão. Muitos consideram essa uma teoria que com certeza vai se tornar canônica, pois desde a vez que Shanks conseguiu entrar em contato com os Gorosei e foi atendido numa boa, mesmo ele sendo um pirata, a teoria ganhou um crescimento absurdo. E em primeiro lugar, ficou a teoria que diz que Luffy vai usar a Sexta Marcha. Assim como o carro também tem seis marchas, Luffy também terá. E como agora ele já chegou no Gear 5, só tá faltando a Marcha Ré, pois dessa forma ele poderá usar seus poderes para voltar no tempo e quem sabe até mesmo salvar o seu irmão Ace de ser morto. E como bônus pra vocês, dizem que o despertar da Sexta Marcha de Luffy vai fazer com que ele use seus poderes para apagar as coisas. Afinal de contas, sua Akuma no Mi tem as propriedades da borracha. E ainda acrescentaram que foi por causa desse despertar que o século perdido foi apagado da história. É galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessas teorias muito loucas que os fãs acabam criando. Vamos agora esperar até a Oda informar aí se alguma delas pode se tornar realidade ou não. E como vocês já sabem, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.